Tudo bom, meus amigos? Quem fala é o Darlon Cursino, da Darlon Cursino Produções, uma plataforma de vídeos no YouTube. Também temos a I, aliás, é uma plataforma nova, no Top Bus, SBI, Sistema Brasileiro da Internet, no Top Bus. Tem os nossos vídeos, nossos vídeos da Luna, um dos vídeos mais antigos do canal, que já não tem mais no YouTube. E quem quiser assistir, então entre lá no SBI, Sistema Brasileiro da Internet. Aliás, SBI, Sistema Brasileiro da Internet. São vídeos repetidos, e quem quiser ver. Hoje estamos aqui com a participação especial da Luna, né, que já voltou, né, Luna, eu lembro um pouquinho pra cá. Ela tava fazendo tratamento, né, passou esse tempo todo fazendo tratamento pra queda de pelo. Tô fazendo agora com ômega 3, né, não é da senhora aquela que fala meio chorando no canal da televisão, com ômega 3 pra uso veterinário, né, e agora tá diminuindo. Ainda cai um pouco de pelo, né, e a veterinária recomendou a gente não pegar ela, porque senão ela podia ficar totalmente sem pelo, né, porque começa a passar a mão, assim começa o cabelo. Mas ela tá bem, né, tá grande, vou mostrar aqui, tá. Mais bonita, vou botar no chão aqui, né, mais bonita que touro de exposição, né. Melhor, cadela de exposição, né, Luna. E agora as porquinhas tá voltando, né. E hoje eu vou fazer um... 5 da manhã, minha esposa dormindo, os cachorros começam a latir. É, não tem o que fazer. Cheguei agora do serviço, não, não muito. E... vou fazer, mas agora já parou, vamos continuar. Então é um vídeo novo, né, uma... Vamos ver se a gente consegue fazer uma série aí, né, de vídeo. Vou botar a câmera um pouquinho pra cá. É... vou fazer uma... vou tentar fazer uma dublagem, né, dublagem de piada, né, piada da internet, piada gaúcha, piada de todo o Brasil aí, né. E talvez até umas americanas, umas outras... americanas que eu digo, né, de outros... outros idiomas. Vamos ver se esse vai pra cá. Vou começar hoje homenageando aí os nossos bolicheiros, né, os nossos donos de barco. Mini mercado, né, e... pulperia, né, açougue, enfim. É... esses comerciantes aí que... inclusive tem uma música, bolicheiro, gostaria que vocês... procurassem no YouTube, até no meu canal tem, né, se não me engano é Vida de Bolicheiro. Lá conta direitinho o que que é um bolicheiro, o mercado, né, da campanha. Eu moro na cidade, mas eu já frequentei muitos... mercados quando a gente vai mais pro interior, né. E vamos lá, vamos... hoje é a briga de boliche. Vamos ver aqui, vamos botar aqui no ponto, no meu celular, né. Vamos tentar dublar aqui, né. Vamos ver como é que vai ficar com uma coisa dele louco. Vamos ver, deixa eu achar o microfone aqui do... 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 Não, aquela coisa aqui que eu esqueci da minha nome. Vai ser com o furinho que tem por aqui. Vamos ver. Vamos botar a coisa aqui, né. Eu já deveria ter achado, tá, mas... Sumiu o furo daqui, hein. Mas tudo bem. Vamos ver. Vou ligar aqui o... o celular, né. Já tá na agulha. Vamos ver. Agora vai, vamos ver. Eu vou fazer o bolicheiro, né. Vai ter a voz do delegado que eu precisava de alguém me acompanhando, mas eu não achei ninguém. Ainda mais por esse horário, né. Cinco da manhã. Mas, vamos ver. Agora eu preciso achar mesmo o furo do microfone aqui, meu pai de céu. Onde é que tá? Acho que esse aqui... Ah, enganei, é outro que tem. Vamos ver aqui, então. Vamos começar aqui. É, o senhor foi intimado para depor sobre a violenta briga ocorrida ontem em seu armazém no Iguariassá. Três mortes, oito feridos, um horror. O senhor tem a dizer sobre isso? Hã? Ah, no meu bolicheiro, seu delegado. Mas quem sou eu pra ter armazém? Armazém é do Turco Salim, que foi mascate. É por sinal que... Não, 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 não desvie do assunto. Eu quero saber como e por que começou a briga. Hã? 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 E eu só olhando, achando tudo aquilo, no mínimo um tempo perfeito. E o primo do homem do ferro branco rebuscou o machado galpão e golpeou o irmão do Sardas. Errou a cabeça, mas só conseguiu atorar um bracito do bebê. Aí eu fui ficando nervoso, né? Peguei meu berro pro mole da barriga, pronto, pronqueiro. Meu boliche, cá de respeito, seu delegado, brincadeira, eu tava começando a ficar meio pesado. Mas, bueno, foi então-se que o Miguelão se levantou do banco, palemou uma carneadeira, chegou por trás do homem do machado, pegou ele pelas melenas e devolou, inventando um tralho a coisa mais linda. Sangue velho, jogou longe, que nem um mijado é de colheio. Aí eu e mais uns outros, tudo homem de respeito, se arremoltemos com aquilo. Mas brincadeira, tem hora, o senhor não acha, rapaz? Acho. Ah, lá, 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 prossega, por favor. Pois ali, como eu me disse, nós se arremoltemos, né? Aí saquemos talher e foi aí que começou a briga. Bom, gente, espero que tenha ficado bom minha atuação como dublado, o dublador. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira, né? E como é um piloto, né? Vou deixar aqui. E até mais, então. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.